O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ativo, o primeiro da lei, 9.421, programa Pagamentos e Agência Comunitária de Saúde, o Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Fundo Municipal de Saúde e Direitos. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Fundo Municipal de Saúde e Direitos. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Pagamentos e Agência Comunitária de Saúde e Direitos. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Fundo Municipal de Saúde e Direitos. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Fundo Municipal de Saúde e Direitos. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.452, Pagamentos e Programas de Assistência e Farmacêutica. O Ministério da Saúde informa a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde cumprimento ao artigo 1º da lei, 9.552, Pagamentos e Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade. O Ministério da Saúde e Direitos da Saúde A Câmara do Deputado 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 A Câmara do Deputado